O que é a bandeira do nosso país aqui, do Brasil, que está juntando essa missão aí? Eu me identifico muito com a causa agora do Zelensky, presidente. É necessário total apoio àquele povo lá, me identifico muito com o povo, vejo como uma parte injusta do país agressor, então acredito que toda forma voluntária para acessar essa injusta agressão, todas as partes do mundo, é bem-vinda. Manda o pessoal do exército pegar você lá na fronteira. Beleza? Ajuda a linha do exército lá, aí ele... Obrigado. Parabéns aí pela coragem. Obrigado. Eu mantenho o contato com o pessoal de lá e esse pessoal aí vai estar tentando me ajudar aí, me agrupar as tropas de lá. Então, sempre em contato com eles lá. Hoje, dia 26 de março de 2022. Campos dos refugiados aqui. Pequeno grupo. Leviv ainda é uma cidade segura. Não sofreu nenhum ataque. Por enquanto, é isso.